Jogo da Memória Olhe com bastante atenção onde estão cada um dos pares a seguir, e memorize a posição do máximo deles que você puder. Ao final do tempo que está na tela, você terá que lembrar a posição de um destes pares. Já já, vou começar a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1 E no desafio de hoje, quero saber onde estão localizados estes dois. Prontos? 3, 2, 1 E a resposta é... E por hoje é só pessoal, se inscreva nos outros canais. Até o próximo Bagunça!